No campo de treinamento, você pode trocar de herói aqui. Em outros mapas, você só pode trocar de herói no ambiente que você entra na partida ou em ambientes em que você reaparece depois de um herói. Abra a tela de seleção de herói para ver todos os personagens disponíveis. Depois que você selecionar um herói, você pode visualizar suas informações a qualquer momento. Sinta-se livre para explorar o campo de treinamento. Eu sugiro voltar aqui sempre que quiser experimentar um novo herói ou testar suas habilidades. Quando tiver terminado, você pode deixar o campo de treinamento a qualquer momento. Abra a tela de treinamento. Isso foi um desagate duplo. Abra a tela de treinamento. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. You know the drill, go to station one and aim your rifle downrange. Lovely. Now, shoot at the targets while firing from the hip. Now aim your rifle downrange. Now, shoot each target while aiming down the sights. Now I'm going to block the targets with a sheet of plywood. Bullets will penetrate thin, weak materials like wood, plaster and sheet metal. I want you to shoot the targets through the wood. Good. Now I'm going to make the targets pop up one at a time. Hit all of them as fast as you can. Proper good job, mate. Now go get a sidearm from the armory. Good. Now switch to your rifle. Now pull out your sidearm. Remember, switching to your pistol is always faster than reloading. Using your knife is even faster than switching to your pistol. Knife the watermelon. Nice. Your fruit-killing skills are remarkable. Captain Price wants to see you. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri